vai mano de Deus sério ufa ufa vamos lá galera desta vez nível hard eu já fiz o Easy fiz o médium o médium foi em quatro lives viu para fazer e agora nós vamos aqui no hard 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 ó acaba bastante entra aí ó quem quiser entra aí ó tá sobrando espaço aqui gente aí pronto agora vamos lá gente nível hard hard não freio nossa mano eu não tava freando sério ó ó ó ó ó ó ó ó parei antes e agora tem que ser na manha na manha na manha ó tá indo sozinho tem que fazer a curva um pouco aberta para roda de trás aqui não cair ah mas não adiantou muito volta 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 deu certo certo ai não caraca talvez gente talvez dê para passar sabe 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 como na base da voadora tipo sabe quando você vai ó olhando aqui opa vira vira não tá indo tem que tomar cuidado para a roda traseira não ai caraca velho de novo meu deus foi saiu 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 tenta fazer o seguinte bem pela esquerda aqui ó já fazendo a curva basicamente tá aí por aqui ó já assim ó já assim meu só esse início aqui já é o caos ó roda da direita já tá quase saindo ai vai cair a dianteira caiu a dianteira caiu a dianteira não caiu a dianteira ai caraca meu deus sem condições mano vamos tentar na mãe só que não dá para controlar a velocidade só pode ai caramba ó ó ó vai 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 foi 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 na na no ódio na força do ódio foi 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 aí tem um jump aqui agora tem um jump aqui agora eita pinga calma 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 ali é o que fazer a curva certo consegui gente consegui mas assim não foi não foi assim tipo nossa ele conseguiu fazer a curva certo não foi na base da velocidade mesmo foi na base da velocidade aqui tá fácil mas eu percebi que o carro escorrega na na hora que pula ai caramba vai ó mano de deus sério ufa ufa e ali ah tem um caminho prefeito ali ó vamos lá dá para ir por aqui ó e ali na frente seja o que deus quiser ó aqui aí passa aqui ó aqui oxe bateu aonde por favor esse hitbox aqui daqui para frente eu não sei ah eu não vou passar por ali gente eu não vou passar por ali é eu vou ter que passar vou ter que passar na manha na manha boa 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 agora é aquele negócio lá que é tipo meio calma carro é uma linha reta até aqui uma linha reta ó é reta tá vendo ó reto reta aí tem uma curva agora tem uma curva agora tem uma curva ah não tá reto não tá certo ele tá seguindo realmente ali de baixo eu tive a impressão que era uma linha reta tipo troll sabe foi nossa mano cê é doido e aí que aquilo ali não dá para saber que aquilo ali mano é para cair será vamos lá vai vamos alinhar o carro como a gente aprendeu mas eu não sei se ele ia para entrar ali eu acho que é para entrar ali ali tá aparecendo que susto eita coleguinha vai vamos lá vamos trilhando o caminho vamos ver é gente tem que acertar lá 3 2 1 e vai nem mexer o carro em ah não não cai cai ae 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 nada não não vira não vira carro por favor por carro o carro desvirou sozinho realmente a gente tem que mirar a linha ó se bater na olha o tanto que falta ainda aqui aparentemente mas tem que ir na manha se correr muito o carro vai vai no saco lejo em ó ó top 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 ixi mano ó gente se liga nisso aqui se liga nisso aqui esse aqui é o caos em ó este aqui é o caos meu deus calma gente muito coração muito coração muito coração oi o carro deu ó saiu de traseira hein nossa gente eu sinto que aqui tem aqui tem alguma coisa aqui tem algum golpe hein eu sinto que aqui tem algum golpe mas aí tá muito fácil ou é embalo para pulo vamos ver gente eu acho que aqui tem um golpe vamos lá ah tá tem que pegar embalo porque não vai conseguir subir e aí tem uma velocidade certa para que o carro consiga subir sem passar direto quer apostar tá vamos lá vou tentar aqui ó daqui mesmo vamos ver não foi e eu embalo que ele pega quando volta meu não mano não cara não 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 mano não parou gente não parou tentei controlar meu deus cara bom gente fico por aqui vocês já viram né aquele acho que vai demorar se o médium foram quatro lives eu acho que esse daqui até o final do ano a gente termina